Olá, amigos, eu sou o Amílcar Eduardo e esse é o canal Os Crack são Eternos. Hoje eu converso com um dos maiores laterais que esse país já tem. Ele tá falando. Edvaldo, lateral do Fluminense, do Internacional, do Vasco da Gama e da Seleção Brasileira de 82. Tudo bem, Edvaldo? Boa noite, Amílcar. É um prazer estar falando com você. É importante a gente estar nessa conexão. E pra mim é uma honra estar aqui te ouvindo nesse exato momento. Uma honra pra gente aqui do canal, porque esse canal, Edvaldo, que eu sempre falo, eu tava falando com um contemporâneo seu, o Paulo Vitor, eu gravei com ele no sábado. Esse canal, você nunca vai ver um Gabigol, um Bruno Henrique aqui na entrevista. Não, aqui a gente, esse canal foi feito só pra revalorizar craques como você, como Paulo Vitor, como o Zico, como o Edu, entendeu? Que fizeram a graça do verdadeiro futebol brasileiro, entendeu? Que hoje o que a gente vê por aí não é futebol brasileiro, né, cara? É uma grande cópia de como era o antigo futebol europeu. O que você pensa disso? Olha, rapaz, é uma coisa que a gente vem analisando todos esses tempos, observando, vendo jogos. Eu hoje, né, trabalhando, graças a Deus, numa equipe de grande porte, que é o Fluminense Futebol Clube. Me sinto muito honrado de ser um dos funcionários do clube. E, às vezes, realmente fica difícil, até pra gente, né, ex-atleta, você comentar certos tipos de situações que, às vezes, a gente fica um pouco entristecido, principalmente do que você acabou de falar. E, realmente, a gente fica, assim, querer saber o que é o melhor, o que está bom, o que é o atual. E eu tenho certeza que, às vezes, as pessoas esquecem o que aconteceu no passado. E foram coisas muito bonitas, coisas lindas que a gente viu, craques de renomes. Eu acho que você fez e está fazendo com o maior alegria, o maior critério de ter entrevistado muitos craques que passaram aí nesse trabalho que você está fazendo. E, hoje, eu me sinto honrado com isso. Agradeço aí, cara, a tua atenção aí para o nosso canal. Mas, vamos lá, a gente quer saber um pouco da tua história, o início da tua carreira. Conta aqui pra gente. Bom, amigo, eu comecei a minha carreira em campos, eu vim de campos, através do Sr. Pinheiro, que era treinador, na época, da base de Fluminense. O irmão dele, que me conhecia, conhecia exatamente os meus pais, fez essa conexão e conseguiu me fazer uma observação lá e me trazer para o Fluminense. Fiquei duas semanas de teste, vamos dizer assim, de avaliação. Hoje é avaliação, antigamente era teste. Verdade. Então, são coisas que mudam. É tudo nomenclatura. Nomenclatura está uma beleza hoje. Então, eu tive a felicidade de passar duas semanas e com muito critério, com muita vontade, com muita disposição, com alegria, e ter passado. E aí, eu fui ser um dos alunos, vamos dizer, e atleta do Sr. Pinheiro, que Deus o tenha. Para mim, foi um dos melhores técnicos que nós tivemos aqui no Brasil. Qual foi o jogo que você estreou como profissional do Fluminense? Então, eu passei a base toda no Fluminense. Fiz a base toda, disputei vários torneios que tem hoje, né? E acontece que é a Taça São Paulo, a Taça do Rio Grande do Sul, de Minas, torneios no exterior. Isso tudo eu fiz na base. E, lógico, com certeza, com o maior orgulho e prestígio que tivemos como vencedores. Tive esse prazer de vencer quase todas as competições que nós passamos. E a minha estreia, coincidentemente, foi contra o Flamengo, no Maracanã, com gol de cá, falecido, Cafuringa, e que era o treinador, o Sr. Pinheiro, o cara que me lançou na equipe profissional do Fluminense. Cafuringa, o famoso Moacir Fernandes. Exatamente, é isso aí, é perfeito. E eu lembro daquele grande time do Fluminense de 80, Paulo Goulart, Evaldo, Tadeu, Edinho, Rubens, Deleu, Gilberto e Mário, Robertinho, Cláudio Adão e Zezé. Era um timaço, né, cara? Era um timaço. E você começou realmente a embalar naquela época, né? Tanto que você chegou na seleção, disputou aquele Mundialito com o titular, fez aquele golaço, né? Que eu lembro que você saiu correndo para amassar o Edinho, que estava no banco. Conta um pouquinho. É, realmente foi, assim, um lance que, na minha vida, foi muito importante. Foi quando nós tínhamos sido campeões da Taça Guanabara contra o Vasco da Gama. E duas rodadas depois, veio a primeira minha convocação, né? O Sr. Tele Santana era o treinador, ele vinha observando todos os jogos e tive a felicidade de ser convocado. E, dali para a frente, fui sendo convocado, tendo a felicidade de ser convocado. Isso no início, já no final de 1980, onde nós fomos campeões carioca. E, coincidentemente, no final do ano, de dezembro para janeiro, veio o Mundialito. Foi onde acho que foi uma competição que, para mim, foi muito importante na minha carreira. Dali, eu consegui, né? Talvez, com toda vontade, com todo o olhar do nosso treinador, Sr. Tele Santana, com os companheiros que tinham, né? Da equipe. Segui em frente e consegui chegar a disputar uma Copa do Mundo. E você disputou a Copa de 82? Você estava naquele grupo? Desculpa te interromper, só esqueci de responder aquela corrida que eu di em frente ao Edinho. Realmente, foi uma coisa assim do nada, tá? Eu fiquei louco, maluco, naquela hora, que é normal. Deu por cima dele, não lembro. É normal. A primeira pessoa que me veio na cabeça foi ele lá no banco. Fui em direção a ele e, realmente, foi assim uma explosão, né, cara? Uma coisa linda, bonita, que todos entenderam, né? De um atleta que estava sendo titular e de outro que era reserva, mas, porra, era brincadeira. O Edinho, fora de comentário. Mas foi uma coisa muito bonita, muito marcante na minha vida. E assim você chegou naquele grande grupo de 82. Eu tenho uma tese, né? Eu acho que o maior crime do futebol mundial foi aquela seleção de 82 não ter ganho o título. Porque daí o Brasil, desde então, começou a jogar de uma forma mais defensiva, começou a copiar os outros. Você que estava naquele grupo, conta um pouco da gente como era aquele ambiente e como ficou depois que o Brasil perdeu aquele fatídico jogo para a Itália. Realmente, começou aquela passanha, foi primeiro nos três amistosos que fizemos em 1981. que foi Inglaterra, em Wembley, ganhamos de 1 a 0, gol do Zico, até o passe foi meu cruzamento. Depois jogamos contra a França, no Parque de Príncipes, ganhamos de 3 a 1 com aquele time que tinha Tiganá, Tresor e vai embora, né? Então, se for escalar o time dos caras, é brincadeira. E, em seguida, fizemos o terceiro jogo que foi contra a Alemanha, em Storzigar, e ganhamos de 2 a 1. Então, aqueles três amistosos... Embalou de uma forma. Exatamente, exatamente. Então, fomos ali, fomos tranquilos. Aí, quando virou 82, aí eu não estava mais convocado, porque eu tinha me machucado, estava se recuperando. Então, nessa virada, de 81 para 82, foi quando eu fui vendido para o Internacional, de Porto Alegre. Ali eu comecei a minha recuperação. A minha sorte, vamos dizer assim, acho que é normal, natural, para um atleta, foi que a contusão que eu tive, fui recuperando. E o preparador físico, que era da seleção... O Tim, né? Era o Tim. Exatamente, o Gilberto Tim, era o preparador físico do Internacional. É verdade que ele forçava muitos jogadores, o Edmondo? Não, não, não. O Tim trabalhava normalmente, como qualquer outro preparador trabalha. ele tinha um método de trabalho. E esse método, nós conseguimos se adaptar. Isso tudo é adaptação. Dizer que o cara... Ah, não, não, não. É se adaptar ao trabalho que ele faz. E todos entenderam. Portanto, a equipe tinha uma força física maravilhosa, esplêndida, fora a categoria de cada um, daquela equipe. Se você for analisar, era um absurdo. Você não tinha nem título lá na reserva. Eu acho que os 22 atletas foram bem convocados. E, graças a Deus, eu estava naquele bolo. Eu acho que... A tua maior falta de sorte... Porque você jogava muito. Você jogava muito. Mas a tua maior falta de sorte é ter um cara naquela época chamado Leandro. É, eu já sabia que você ia falar isso e todos, até hoje, falam a mesma coisa. Então, eu vou te explicar você uma coisa, então. Coisa que eu não explico para as pessoas, não. eu só falo com aquilo que eu posso ter... Conversar, que a pessoa vai entender aquilo que eu vou dizer. Mas eu digo o seguinte, é rápido. O Leandro teve muita sorte na vida dele. Por que eu digo isso? Foi exatamente quando eu me machuquei, que eu falei para você... Você estava voando. Aí eu me machuquei. E, imediatamente, o Telego convocou. Foi quando o Flamengo foi campeão do mundo, em 1981. Então, não tinha como. E o Tele era assim, era um cara que tinha critério. Quem ele convocasse ficava como titular. E, como ele convocou o Leão, como titular. Só que, para o Mundial, ele tinha testado vários laterais. Eu vou te citar dois, ou, porra, Mas tinha muito mais. Um era o Edson, que jogou na Ponte Preta. Abobrão. O outro... Isso. Abobrão. O outro era o Perivaldo, meu amigo. Tinha que aturar aquilo. Que Deus o tenha também. Meu Deus do céu. Uma figuraça. Aí tinha mais. O Getúlio, que estava machucado. Foi o primeiro lateral da seleção do Tele. O Tele começou as convocações dele com o Getúlio. Isso. E fora outros que, pô, de qualidades imensas, que agora deve ficar ruim. Até ele ia lembrar. Mas só que, desses todos, quem o Tele confiou, e olhou, e observou, para o Mundial, fui eu. Foi quando o Tim começou a me preparar no Internacional. Já comecei a fazer a primeira campanha lá, o primeiro turno do Gaúcho, ganhando o primeiro turno invicto, invicto, lá no Rio Grande do Sul. Foi aonde dei a minha convocação final. Aí fui convocado para o Mundial. E com muita felicidade, com alegria. E vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Não é mole, não. Aquela seleção, eu ficava no banco, eu posso falar isso, de orgulho, dava vontade de vocês ficarem vendo aquele time jogar. Era um absurdo. Absurdo. Jogava assim como música, cara. Aí, quando você entrava, você, então, aí, melhor ainda, né? Então, o que eu posso dizer é o seguinte, os caras tiveram muita sorte. Paulo Rossi com aquele problema todo um ano antes da Copa. E aquela coisa, o segredo daquele jogo contra a Itália era a única coisa. Quem ganhasse o jogo seria campeão do mundo e não deu outra. eles tiveram sorte, né? Acho que veio tudo a favor deles e, infelizmente, nós tivemos uma derrota que ninguém amargava aquilo. Foi a maior tristeza, não só nós, acho que do mundo todo. Foi o maior crime do futebol mundial, aquilo. Eu acho que aquilo refletiu daí para frente, entendeu? Porque ninguém mais jogou daquela forma. Hoje em dia, a gente escuta o Guardiola falar que ele se inspirava naquela seleção de 82, que se inspirava naquele time do Flamengo de 81, que realmente ninguém mais joga assim. O próprio Brasil não joga mais dessa forma. O Brasil quis copiar o europeu, fez uma cópia barata, entendeu? A gente não vê mais aquele futebol. Antigamente, Edvaldo, a gente ia para o Maracanã, cada time tinha quatro, cinco, seis grandes jogadores. Era o que o Paulo Vitor estava falando para mim no sábado. Hoje, mal bem, tem um ou dois. Olha lá, a verdade é essa. E o futebol é chato hoje em dia. Você assiste o jogo, sabe? É aquela coisa igual, é só aquela correria, não tem a técnica. Hoje, a gente pega aquelas partidas antigas no YouTube, era um futebol mais lento, mas era um futebol mais cadenciado, mais gostoso de ver. Hoje em dia, é difícil para a gente analisar e não querer ser saudosista, mas, cara, é uma coisa visível, visível hoje, muito. Por exemplo, nós temos uma seleção aí que está se preparando, da melhor maneira, com o seu treinador, o Tite, a coisa toda, os atletas que, na minha opinião, a minha opinião, eu nunca vi uma coisa dessa. Por que só atletas da Europa? Aqui não tem, não? É isso. É verdade. É isso que a gente vem pecando. E nem agora, agora não, há muito tempo, há muito tempo. Então, meu amigo, tem que mesclar. Nessa Europa, aqui no Brasil, também tem vários atletas que você pode aproveitar e muito bem. O que acontece? Hoje, hoje, eu vou dizer uma coisa para você, qual o atleta que sobressar na seleção? o Neymar e olhe lá. O Neymar e olhe lá. E olhe lá. A verdade é nua e crua, as pessoas não gostam de ouvir a verdade, ficam se escondendo. E a realidade é essa. E não sou eu, não. Acho que as pessoas que você entrevistou, os craques, vamos dizer assim, as pessoas, os atletas que você entrevistou, devem estar falando a mesma coisa. A mesma coisa, não muda. Todos. Porque nós estamos num sistema que parece que a gente não joga com alegria, não joga solto. E você falou uma coisa importante. Quem é penta campeão do mundo? Verdade. Quem é? Ninguém. Só o Brasil. Então, acabou. Aí querem que nós, brasileiros, copiem o europeu. Pelo amor, não é o fato de copiar, é o fato, sim, de você exercer uma situação que foi aquilo que é o foco nosso, que é a origem nossa. Por exemplo, eu gostei que você acabou de falar. Agora eu vi também a entrevista do Guardiola. Parabéns. Uma entrevista maravilhosa. Ele falou a verdade. Um cara que está aí no top hoje, dos treinadores mundiais. É verdade. Um cara simples que faz o trabalho. Vê como é que o time dele joga. Alegre, feliz, solto. É o que falta para nós. Mas se você for comentar isso, se você for conversar com os entendidos, eles vão virar o nariz. é assim, meu amigo. A maior realidade que eu escutei foi outro dia que eu gravei com o Adão lá na casa dele. Ele falou, está faltando ex-jogadores da época de vocês hoje no futebol. mas não é na base, não. É nos times de cima. Uma pessoa, por exemplo, que eu acho super competente que foi injustiçada foi o Gilmar Popoca. O cara ganhou tudo na base do Flamengo e de repente deu. Então, eu acho que, sabe, se profissionalizou demais e se esqueceu a verdadeira essência do futebol brasileiro. A gente vem até comentando uma coisa assim que chamava a nossa atenção. Porque eu acho que, pô, mesmo que você tenha estudiosos, nada contra, pelo contrário, te respeita, como eles têm que respeitar a gente em primeiro lugar. É verdade. Tem que ser um treinador, um cara que lutou, um cara que conhece, um cara que fez frente. Por exemplo, nós vimos hoje, foi um exemplo que passou agora há pouco. O Roger, por exemplo, não tem um auxiliar dele assim, ex-atleta. O único que tinha, mas ficava como o quarto, o quarto auxiliar era o Marcão, que agora está aí. Agora, quem está auxiliando o Marcão? Ailton. Aí tem o Cadu e eu estou lá, estou ali, entendeu? Na ajuda, aquela coisa. Então, isso é importante. Ex-atleta estar participando tanto de equipe de baixo, de cima e da própria seleção brasileira. Com certeza, com certeza. Isso que as pessoas têm que se conscientizar. Sem machucar ninguém. É a coisa nítida e simples. Eu acho que a coisa começa na seleção. Não consegue ir. Eu acho que começa na seleção. Se a gente tivesse um técnico na seleção que jogasse com a cabeça de vocês, que treinasse, desse as orientações, não com essas... O que me irrita, cara, você gosta? Um terço de canto. Olha! Não, não é só isso, não. Não é só isso, não. Vamos lá. Rapaz, tem cada coisa. eu não gosto nem de lembrar nem de falar. Essa garotada nova que está também no jornalismo esportivo, que, sabe, preteriram o pessoal da antiga. Um cara que está comigo no canal, você conhece com certeza, Walter Salles. Ah, volta, volta. Todo mundo gosta do Walter, o cara sabe muito. Está preterido, entendeu? Está lá na federação. infelizmente, meu amigo. Olha quanto, quanto saber tem um profissional desse. Entendeu? Aí bota um leque de internet para apresentar lá no Esporte TV, essas coisas, ficam fazendo palhaçada. Isso aí. E outra coisa, eu, como falei, eu não tenho nada contra ninguém, mas eu acho que, poxa, treinador de seleção brasileira, cara, tem que ser, eu acho, o melhor treinador atual. É verdade. O melhor treinador atual. na minha opinião. Com certeza. E quais que são? Quais que são atuais treinadores que vêm aí ganhando, trabalhando? Quais são? Renato. Eu acho que ele está salvando. Está aí, meu amigo. Está aí. Entendeu? É boleiro. Fala a linguagem da boleira. Não interessa, mas ele faz o time jogar. É verdade. Ele faz o time jogar. Mas ser boleiro... Ele nem faz. O time joga por ele. Para ele. Eu acho que ser boleiro é essencial. Eu acho. Exato. Isso falta. Isso falta. Entendeu? Isso pede, entendeu, amigo? Isso pede para os atletas. Os atletas gostam. A gente lá na base, nós fomos lá no Sub-23. Está eu, aí, o Tocadu. Estamos ali. Eles agora estão ajudando o profissional. Às vezes vou lá, mas eu estou mais agora com o Sub-23. Quer dizer, a gente tem a linguagem do cara do gramado. Então, eles, os meninos, o povo ficou... As histórias de vocês... A gente conta a história toda hora. Eles tem que estar ouvindo. Eles tem que estar ouvindo, meu amigo. A gente não dá mole para eles. É verdade. Sabe por quê? Porque eles não têm ideia, eles não têm noção. Aí, quando a gente vai, por exemplo, quando você vai montar um trabalho, eles olham assim, caramba, olha só como é que é isso. Olha só como é que é isso. Então, é por aí, meu amigo. A gente já corta o mal pela raiz. É verdade. E vamos levando. Quer dizer, fizemos esse ano uma campanha que não foi favorável, mas está todo mundo lá. Você vê que está lá em cima. Caique, Biel, André, Martinelli, tudo aqui de baixo. Vai estar? E esse ano, quer dizer, esse ano foi ao contrário do ano passado. Ano passado, o time era mais competitivo. Chegamos a semifinal. Só que esse ano, o time mais técnico, mais habilidor, aí já diminuiu, não fomos bem. Mas, o trabalho está continuando. O senhor Paulo está nos apoiando muito desse trabalho, que é o trabalho do Sub-23, o projeto que foi feito por ele, junto com o pessoal da CBF. A gente está tocando lá, cara, o dia a dia, trabalhando muito e vamos que vamos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos voltar aos bons tempos agora. Qual foi o pior ponto que te deu mais trabalho? Vários. Vários. Tem aquele pior. Então, vamos lá. Olha a pergunta. Na tua época só tinha fé. A Asa é sério. Então. Paulo Eder. Eu vou citar todos eles. Então, olha a pergunta que você me fez. Qual foi o ponto? Eu falei vários. Aí eu te pergunto. Qual o ponto adioso que faz algum mal? Não dei ponto? Não é isso, então, amigo. Então, é isso. Então, a diferença é essa. É verdade. Então, vamos lá. Ih, e como é que eu faço aqui? Alguém está chegando. E eu pensei como é que eu... Ô, amigo, está me ouvindo? Eu estou ouvindo. Eu pensei que está me ouvindo aqui. Mas tudo bem. Não, o Guzmão. Depois eu falo com ele. Então, o que acontece? Eu vou te citar cinco, só para começar. Uri Geller. Julinho é brincadeira. Joãozinho. Lembra do Cruzeiro? Lembro. Jogava muito. Ele dribrava curtinho, não é, cara? É. O João Paulo dos Santos. Era outro. O Leandro falou para mim que foi o pior que ele pegou, que ele dava um toquinho e já cruzava. Para mim, foi dois. Foi o Zé Sérgio e o Uri Geller, porque o Zé Sérgio era para dentro e para fora. E o Julinho era terrível. Ele vinha fundo para fundo e levava, não tinha jeito. O drible dele, mas aí, meu irmão, comigo ele não se criava, não. Eu dava na orelha dele. Eu brinco ele até hoje. Não, comigo não. Comigo não tem essa, não. Mas é isso. É um que não levou sorte, porque tinha tudo para chegar a seleção, não é, rapaz? Ele acabou para a Argentina, mas também se machucou. Teve problema lá, se machucou. E aí, não. Ele já saiu daqui de ferido, porque o Orlando Lelé deu nele. Foi. Acabou que o turno veio nele. Até ele recuperar, entendeu? É, tanto que o Beno o Mernotti queria que ele se naturalizasse para ele jogar a Copa de 82 pela Argentina, né? É. Me encontra isso. Com certeza, isso aí. Ele conta isso. É bonito, né? Bacana. Melhor técnico que você pegou, Edmondo? Rapaz, eu tive vários treinadores muito bons. Para você ver, quando eu comecei no Fluminense, o primeiro ano meu de profissional, como citei você, citei o Pinheiro, seu Pinheiro, né? Aí, em seguida, veio Paulo Emílio, seu Mário Travalini, o Dino Sani, olha só, Zagallo, olha só a lista. Olha a lista. Aí veio Nelsinho e o Rosa, que foram campeões, né? E o próprio homem que foi a fé do Tele Santana. Eu te dei uma lista de treinadores maravilhosos. É verdade. E hoje, o que você está achando dessa internacionalização de técnicos no país? O que o Nego está achando? Porque o Jorge Jesus deu certo no Flamengo, qualquer técnico vai chegar aqui estrangeiro e dá certo. É um desprestígio com os técnicos do Brasil. Não que seja o desprestígio. O que acontece? Isso aí, nessa troca, vamos dizer assim, isso não acontece agora, isso já acontece lá atrás. Você viu Armando Renganex, você não lembra do Flamengo? Eu não lembro. É o... E o Strip. Vários. O Strip. Não. O Frone, não sei se... O Frone era gaúcho. Gaúcho, perdão, gaúcho. Era um... Uruguai, se eu não me engano. Teve outros, teve outros treinadores que vieram lá de fora. Freitas Solis. Freitas Solis. Freitas Solis. Percebei lembra do Brasil. Então, isso aí é uma coisa natural. E hoje, como a mudança foi drástica, eles estão ganhando espaço aqui no Brasil, fazendo o trabalho deles. Mas isso aí não expõe a gente. eu acho que é importante para os nossos treinadores aqui ter a consciência de o que está acontecendo e trabalhar mais. Eu acho que... Trabalhar mais e... Um pouco eu acho que... É culpa da imprensa, que valoriza demais o que... Aquele brasileiro tem complexo de vira-lata, né? Então, valoriza demais o que vem de fora em detrimento ao que a gente tem aqui dentro. Dizer que um Vanderlei do Xemburgo está superado, eu acho que... Isso não existe. Isso não existe. Isso aí é o que eu digo para você. As pessoas não têm uma noção do que são as coisas. Não tem noção. Eu acho que você não pode comparar. Olha o que o Vanderlei fez. Olha o que o Abel fez. Agora não tem outro na Suíça. Adora a Péu, cara. Abel, a Péu, o próprio Tite, o próprio Tite, o treinador de clubes, o Mano Menezes. E assim vai. Então, são treinadores de alto, né, cara? Não é barito, cara. É verdade. Tem que se respeitar meu amigo. Agora, a gente respeita os de lá. Respeitamos sim, por que não? É aquela coisa. Por exemplo, o que está acontecendo com o Jorge Jesus no Banho Fica? Nada. E aí? Nada. Fala para mim, e aí? Exatamente. E pegar o time que pegou aquele Flamengo? Até eu, meu amigo. Eu também acho. Eu também acho. Outra pergunta que eu vou te fazer nesse bate-papo. O Renato fez alguma coisa demais até agora? Não. Teve tempo? Só mudou o ambiente. Só mudou o ambiente. É isso aí, meu amigo. É isso. Ele não tem nem tempo para treinar. Você quer saber? É verdade. Como é que fica? Não quer dizer, as pessoas não olham isso. Só querem olhar um lado, que é o errado. Eu discordo. Entendeu? Olhando os dois lados, aí sim nós podemos balançar bonito, sem problema nenhum. Nesse ponto, eu acho que a imprensa tem muita culpa de volta. A imprensa, sabe, cria muito problema onde não tem. Você não acha? É um fato, cara, que a gente já acompanha e não hoje há muito tempo. Talvez a coisa escrita, falada, ela tem que ser muito manejada. Tem que ser, assim, vamos dizer, um comentário, que seja um comentário bacana, um comentário sensato, que as pessoas entendem e não distorcir as coisas é o que acontece muito. É verdade. Para a gente poder concluir, Edivaldo, se eu não me engano, quem te deu o apelido de Edivaldo Cavalo? Eu acho que eu sei quem foi. Foi o José Cunha que narrava os jogos na TVR? Não, não, não. Ele falava que a saúde de Cavalo. Isso aí foi uma situação inédita que aconteceu comigo quando cheguei no Fluminense. Isso ninguém quase sabe, só o pessoal trabalhou comigo, daquele próprio Fluminense, que é uma historinha pequena, curta. Lembro do Gilson Gênero, falecido, né? Lembro. Jogava muito. Aquela figuraça, irmão do Gilson Marques, o irmão dele do Gilson Marques, mora em Limeira. Eu morava na concentração, os dois moravam, até o próprio do Zezé, também falecido, ele era um estresse terrível. E, às vezes, eu venho cansado, eu cansado de treino e tal, aí deitava na minha cama. E, um belo dia, quando acordei, os caras fizeram, os três manusearam, fizeram uma parada lá, que eles colocaram um bolo de capim perto da minha boca. Quando eu vi aquilo ali, meu irmão, eu dei um pulo. Meu irmão, eu queria saber que eu queria matar, meu irmão. Aí, ali, ficou o apelido de cavalo, não só aquilo, mas pela minha vontade, disposição, porque eu treinava muito, treinava demais. E era sempre o primeiro a chegar nas corridas. Por isso que juntou essa brincadeira com a minha saúde dentro do campo. Aí, foi o apelido de cavalo e de volta de cavalo. Beleza, bom a gente ter já colocado isso aqui no canal. Querido, eu quero agradecer aí a tua atenção. Eu pedi até para o segundo de ligado, depois eu quero falar um negócio em off com você. Não, tudo bem, tudo bem. Muito obrigado aí pela tua atenção, tá, aqui no nosso canal, dando teu depoimento aí da tua época, que, para mim, foi a época mágica do futebol brasileiro. 70, 60, 70 e 80. Entendeu? Muito obrigado mesmo. Eu tenho um pouquinho que eu estou botando aqui, eu estava carregando o celular, pode falar. Tranquilo. Então, eu fico muito feliz, cara, de poder ter contado aí com a tua presença aqui no canal. Muito obrigado mesmo. Eu, primeiro, quero te pedir desculpas pelo tempo que a gente vem conversando, tentando fazer essa conversa, esse bate-papo, com essa correria toda dentro da nossa competição. Então, eu te peço desculpas por poder ter acendido bem antes, um pouquinho, entendeu? Eu mesmo estou feliz de estar participando desse bate-papo seu aí, muito bacana, muito legal, e sim, pelas pessoas que já foram entrevistadas por você. Então, eu me sinto hoje também lisonjeado com isso. Pô, eu fico grato e quando estiver aqui pela Tijuca, me dá um toque que eu vou te dar um brinde aqui do canal, uma lembrança aqui do canal. Tá bom, eu agradeço, muito obrigado. Não quero estar aqui ganhando essa lembrança do canal. Tá bom, meu querido? Muito obrigado, obrigado. Muito obrigado aí pela tua atenção. Valeu mesmo. Um grande abraço. Boa pra você também. 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 Boa pra você também.